Hoje vamos falar no programa de 1 a 5 sobre 5 dicas rápidas sobre propaganda eleitoral sob demanda. Então vamos para as nossas 5 dicas. Dica número 1, o impulsionamento por meio do Facebook. O impulsionamento por meio do Facebook é exatamente a forma de propaganda eleitoral sob demanda mais conhecida. Foi muito utilizado nas eleições de 2018 e nós temos certeza que para as próximas eleições ela vai ser a vedete dos pleitos principalmente de 2020. A nossa segunda dica é quanto ao impulsionamento também por meio de uma outra ferramenta muito utilizada pelos jovens que é o Instagram. Eu posso direcionar para os meus públicos-alvo propagandas específicas para cada um deles falando exatamente o que eles precisam ouvir ou o que eles gostariam de sentir como manifestação do seu provável representante. Então pelo Instagram é totalmente possível que eu faça propagandas sob demanda. Dica número 3, também é possível que por meio de impulsionamento no Google, ranqueando o resultado dos buscadores eu possa direcionar os meus eleitores. Quando você faz uma pesquisa no Google, se você colocar qualquer menção a palavras-chave direcionadas à política, eu posso fazer com que os primeiros resultados eles apareçam para você e esses resultados vão aparecer adequadamente de acordo com o seu viés político. Dica número 4, também é possível, embora ainda haja muita controvérsia, eu realizar propagandas eleitorais sob demanda em sítios, quaisquer sítios inclusive de pessoas físicas ou jurídicas. Já repararam que ao pesquisar sobre um carro, um vestido, um tênis, em todos os outros sites por onde você entra, aquele produto vai te seguir porque os sites sabem que o seu interesse naquele momento é com relação àquele produto. Então nos sítios de pessoas jurídicas ainda há uma discussão se pode ou não haver propaganda eleitoral, mas seria uma forma, se vier a ser admitido, de propaganda eleitoral sob demanda também. A dica mais interessante é a dica número 5, porque ela já ocorre em vários países, mas por enquanto ainda não está acessível no Brasil. Há uma nova tecnologia de emissões de programas por meio de TV, chamada no exterior de addressable TV, ou seja, TV endereçável. Nesse caso, você ao estar assistindo o seu programa preferido, nos intervalos, atualmente a mesma propaganda para todas as pessoas. Por meio dessa tecnologia, addressable TV, no seu televisor, apenas no seu, a propaganda vai ser específica para você. Então nesse caso é mais uma dica, uma possibilidade de propaganda feita sob demanda, feita exatamente para aquilo que você busca, para aquilo que você pensa, exatamente para garantir o viés de confirmação e eles acabam com isso, criando algumas bolhas. Você não tem acesso a outras informações, mas tem acesso a exatamente aquilo que você procura, aquilo que você busca. Pode haver um possível prejuízo, claro, à democracia nesses casos, mas isso ainda vai sofrer uma profunda discussão.